Esse vídeo é um oferecimento PlayEasy. E aí rapaziada, aqui é o S&T Shop Internet e estamos de volta. E hoje eu tô aonde? Tô na PlayEasy aqui em São Paulo. Uma loja nova que acabou de inaugurar pertinho do metrô da Consolação. E qual é o diferencial da loja? O diferencial é que a loja tem um espaço bem bacana pra você chegar e jogar com seus amigos. A loja tem uma ludoteca bem bacana, é só chegar, pegar o jogo, sentar e jogar. Se você não souber o jogo, tem gente na loja que sabe e vai te explicar. Mas se você quiser trazer o seu jogo, sentar e jogar, meu irmão, tá? Show de bola. Tem freezer com cerveja, refrigerante, então é pra sentar e jogar com os amigos. E broalheiro bacana é que fica pertinho da Paulista, ou seja, é aquele happy hour. Saiu estressado, sai com a rapaziada, vai lá, pá! Vou jogar o jogo rapidinho, vou tomar um refrigerante, meu irmão, sensacional. A loja fica aqui na Pedro Tarques 47, pertinho do metrô da Consolação. Não tem parada errada, meu irmão. Jogou, pá, deu horário, levanta, vai embora, só sucesso. Então não deixa de vir aqui na loja e conhecer, que a rapaziada é muito gente boa. Transcrição e Legendas Pedro Negri